E agora a gente vai conversar aí sobre um projeto bem bacana sobre um das artistas mais aclamadas da cultura piauiense, né? Será tema aí agora, ela vai ser tema aí de um projeto que vai ser lançado amanhã, é a cantora Maria da Inglaterra, né? Quem não conhece a música? Coloca aí, Edinho, a música da nossa Maria da Inglaterra que vai ser homenageada aí com o Songbook idealizado. Pois é, nossa Maria da Inglaterra vai ser homenageada aí com o Songbook idealizado pelo músico Bertone Martins, né? E é com ele que a gente vai conversar agora. Deixa eu sentar aqui e dar um bom dia tanto especial para o Bertone. Bom dia, Bertone! Bom dia, Stefânia! Que bacana ter você aqui junto com a gente hoje. Conta pra gente como foi essa iniciativa de criar esse Songbook aí, levando ainda mais adiante a nossa música, a nossa artista tão renomada, a Maria da Inglaterra. Bom, Stefânia, é um prazer estar participando do programa. Essa ideia, ela surgiu no ano de 2014, ainda como um projeto para monografia de um curso de licenciatura em música da Universidade Federal. E aí, a ideia foi homenageá-la. O que é um Songbook? O Songbook, geralmente, ele tem o formato impresso. É um livro com um breve histórico da vida do artista e as músicas, a obra do artista é registrada em partitura. Esse aqui é o formato do Songbook. No meu caso, vai ser um Songbook digital. Vai ter registrado lá... Eu fiz uma seleção de músicas de dois álbuns da Maria da Inglaterra em partitura. Muito bacana. Esse foi o seu projeto de finalização de curso que você transformou e está lançando esse Songbook, não é isso? Isso. Na verdade, o projeto de conclusão de curso foi um pouco mais amplo. Eu tive que ampliar porque eu tive que levar ele para a área da educação musical. Então, eu alinhei as partituras, eu alinhei exercícios de ensino de música a partir das músicas da Maria da Inglaterra. Para você desenvolver, por exemplo, um aprendizado de leitura de partitura a partir das músicas da Maria da Inglaterra. Esse foi o PCC. Entendi. Já esse projeto que eu estou realizando é uma parte somente que já é completa e sim, que é o Songbook. Ele não traz os exercícios de educação musical, mas traz o formato completo de um Songbook, que já é um trabalho em si, né? Já é um trabalho completo em si. Bertone, você que já é cantor, músico, né? Desde 2006. Conta para a gente o porquê de escolher Maria da Inglaterra. Olha, tem a ver com o principal objetivo do trabalho, que é promover uma... Uma espécie de valorização mesmo da cultura local. Artistas como... Obras de artistas como Maria da Inglaterra, elas estão ficando cada vez mais fora do que é... Do que está em voga, do que está em moda. E artistas como ela ainda resistem, né? De vez em quando. De vez em quando não sempre aparece um ou outro com essa resistência. Com obras bonitas como Maria da Inglaterra fez. E a gente tem que ser o apoio para que artistas como esse, que são... Perpetuem, né, Bertone? É, exato. Perpetuem. E, enfim. Muito bacana. A ideia surgiu mais nesse objetivo, né? Parabéns. É uma linda iniciativa. E, assim, as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, querem conhecer e saber um pouco mais sobre o Songbook, como que eles podem fazer para ter esse acesso? É o seguinte. Amanhã, às sete da noite, eu vou fazer uma live juntamente com o jornalista Marcos Monturil. Vamos conversar um pouco sobre o projeto. Nós vamos conversar um pouco sobre a Maria da Inglaterra, sobre aonde você pode encontrar o Songbook. E, a princípio, vai ser no formato de PDF, vai ter um link, um local, para você baixar o Songbook. A entrevista vai ser no meu Instagram, Bertone Martins Oficial, a partir das 19 horas da manhã. Aí eu dou todos os detalhes e me aprofundo bem mais sobre o trabalho, né? Agora, uma curiosidade, Bertone. Quanto tempo você demorou aí para fazer esse projeto, para estar finalizando esse trabalho? Olha, na época, nos cursos de licenciatura tem as disciplinas de pré-projeto. Então, eu tive três pré-projetos. No ano seguinte, 2015, eu realizei com monografia. E tinha o desejo de desenvolver ele com um projeto como esse, que é financiado pelo recurso da Lei Aldeblan, que é através da Prefeitura, da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Mas só tive a oportunidade de ter recurso quando surgiu agora o edital, com esse recurso emergencial, com a situação que a gente está vivendo na pandemia. E só deu certo agora. Infelizmente, eu não tive como apresentar esse trabalho concluso, ainda com a nossa Maria da Inglaterra. Você teve ainda muito contato com ela, ainda em vida, né? Para pegar informações, para conversar. Você teve esse contato direto, né? É, eu estou ouvindo um áudio. Estou ouvindo uma música. Pronto. Está ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Agora eu te ouvi. Eu não ouvi a última coisa que você falou. Que você teve também ainda muito contato com ela, ainda em vida, para pegar muitas informações, trocar ideias, né? Curiosidades que somente ela pôde te falar. Eu tenho. Inclusive, na parte da biografia, eu até conto. Uma experiência dela, por exemplo, que ela teve com o compositor maranhense, natural de pedreiras, João do Vale, que é muito interpretado pelos artistas nacionais. Ela falou da experiência que ela teve com ele no palco. Me falou em detalhes, por exemplo, de uma história que é bem conhecida nossa em matérias, em documentários, de como ela começou a compor. Olha certo, bacana. Ela teve uma experiência. É uma história que todos nós sabemos. Se a gente procurar nos documentários, a gente encontra ela mesmo falando. Mas você vai contar amanhã no lançamento, né? Vou contar amanhã no lançamento e tem lá na biografia também. Olha só. Olha, a Tony, muito obrigada por você estar aqui, Bertone, por você estar aqui hoje junto com a gente. Mas antes da gente encerrar, outra curiosidade que eu estou aqui. É saber em que local você está. Você faz violas que tem aí atrás? Você constrói? Conta pra gente. É, na verdade, essa aqui é outra experiência que eu tenho. Eu estou na casa de um amigo, que eu trabalho juntamente com ele. É o mestre Valdeci da Rabeca. Eu e ele compartilhamos muita admiração da obra da Maria da Inglaterra. E ele constrói Rabecas. Então, eu já fiz duas entrevistas e escolhi esse cenário aqui pra isso. Que maravilha! A Rabeca é um instrumento nordestino, tem tudo a ver com o repertório da Maria. Inclusive, nós estamos nos preparando aqui pra ele poder fazer uma oficina de construção de Rabecas essa semana. Um projeto dele aqui. Então, eu também tenho essa experiência aqui também de construção. Eu não sou um luthier. Ele é luthier, mas eu sempre venho aqui pra aprender um pouco. Tocar com ele. Às vezes a gente se reúne pra tocar Maria da Inglaterra, porque nós somos dois apaixonados pela cultura nordestina. E tendo um ícone desse, né, do nosso estado, a gente fica mais empolgado aí. Olha, muito bacana, assim, você tá de parabéns em levar e assim, perpetuar ainda mais a nossa história nordestina. E seu amigo também tá de parabéns aí, viu? Também, deixando ainda a nossa Rabeca também, que muitas pessoas não conhecem, principalmente as crianças, né? Não conhecem. E aí ele tá aí. Nossa, muito bacana. Depois manda foto pra gente aí dele construindo, vídeos, tá bom? Vai ser um prazer a gente compartilhar aqui também com os nossos telespectadores. Bertone, parabéns, tá certo? Sucesso pra você. E sempre que tiver novidade, compartilha com a gente. Ok, muito obrigado, Stefani. Um abraço, meu querido. Até a próxima. Até. Gente, que felicidade a gente poder tá conversando com os nossos telespectadores, mostrando a nossa cultura, né? Pessoas que têm orgulho da nossa cultura nordestina. Eu tenho orgulho do meu nordeste, eu tenho orgulho de ser nordestina, de comer meu cuscuz, sabe? Ter minha carne de sol, sabe? Eu vi Maria da Inglaterra. Ter nossos artistas piauienses tão renomados, tão maravilhosos, tão talentosos. Gente, o nosso nordeste é incrível, né? Beijo, abestado, como eu vou dizer, abestado. É quem não ama o nosso nordeste, né? Meu Deus do céu, sou uma piauiense muito apaixonada, hein?